Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe som, alegria tá no ar! Chegando e na hora boa, na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste com você do Nordeste e o Balanço Geral a partir de agora, já que tinha o Emucuri Vale do Açú, Vale do Rio Doce Vale do Lítio e aquela faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados até daqui a pouco, né? Até com as duas da tarde com notícia atualizada, informação e entretenimento sul na pegada do BG Balanço Geral com Nicomédias Felícios Isso mesmo, eu estou aqui, você aí parceria que deu certo não me abandone parabéns a todos nós o que o parabéns? aniversário de todos nós trabalhadores especialmente nós do BG que estamos aqui feriado, você tá fazendo o que aí na sua casa? Daqui a pouco daqui a pouco você vai mandar foto pra gente no zap aí, não vai? 99, 111, 14, 41 14, 41, é isso mesmo? 43 GDD 33, 99, 111, 14, 43 É porque nós estamos dormindo ainda, né Lamone? Manda aí o que você tá fazendo Sérgio Arrascado, o que que é? Qual que é? Faz uma homenagem ao trabalhador brasileiro É? Vem comigo, quarta-feira 1º de maio de 2024 E as nossas continências ao jornalismo Que trabalha por excelência Em dias de feriado Quando entrei no corredor que hoje Foi só alegria Passei pela portaria O menino da portaria E eu vou falar porque ele não tá me assistindo Ainda tem esse detalhe Ele tava numa alegria lá na portaria Fui passando O diretor que aquela é sorridente A produção, todo mundo sorridente A reta aguada Quando chego no estúdio, Lamone Lamone, o seu rostinho na hora que eu vi É o rostinho de quem, assim Típico do trabalhador brasileiro Feliz no feriado É coisa rara O BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera Que fica no pico da Ibituruna 1.123 metros de altitude Mostrando o bairro São Tarcísio É, aí tá cheio de trabalhador também Alô São Tarcísio Olha que imagem bacana Lá dá pra ver Até a catedral de Santa Ana lá A antiga área de lazer Que é a área de pouso hoje, né Aí Rio Doce Clube da Ilha É, vocês fizeram uma tomada bonita aí Bonita, bonita, bonita Tá pra ver até o hospital municipal lá É, e o pronto-socorro lá Bacana, né Tem também imagens ao vivo da câmera Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando os bairros JK1 e JK2 É, a temperatura pode chegar a 36 graus Dá bica feriado pra você que tá aí na piscina, né É, fazer o quê? Vou mandar foto de piscina aqui Você manda foto comportada, hein Ixi Umidade relativa do avaria entre 47 e 88% Gente, gente Viva o trabalhador brasileiro Vocês estão animados aí, Itaguada Cadê a Gabigol? Aquelas Aqueles foguetes Aplausos Não, vamos jogar pra cima, rapaz Vamos jogar pra cima É, já é de trabalhar mesmo Estamos firme e forte aqui Animado Graças a Deus Pela bênção de poder trabalhar Vem comigo Porque o balaio tá cheio, ó Tchau 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 Tchau